Ô Vini, eu falei 3 mil, mano, é 2 e meia esse kit, ó, esse aqui é melhor, mano, quer ver, ó, esse aqui abre a porta, cara, deixa eu abrir a porta aqui, aqui, ó, esse aqui abre a porta, ó, acabamentozinho mais top, entendeu? Vai durar mais tempo esse aqui, 12 volts também, ó, traseirinha dele que top, faz um esforcinho e leva esse aqui, mano, ele ali é de entrada, sabe, esse aqui é maiorzão, mano, esse aqui vai durar mais tempo.